É, e veja só, neste final de semana, a Polícia Militar conseguiu frustrar dois roubos de veículo e seis pessoas acabaram presas. Isso aconteceu aqui na nossa região. O primeiro caso aconteceu na vizinha São Carlos, no sábado, quando quatro indivíduos renderam um casal e levaram deles um HB20 de cor branca. A Polícia Militar foi informada através de uma testemunha, dizendo as características e o veículo usado, e um deles estaria armado. No bairro Cidade Araci, a Polícia Militar acabou encontrando o veículo. Quando os criminosos viram a polícia, eles fugiram abandonando o carro. Um adolescente ainda foi preso dentro do veículo. Três deles saíram pulando os muros. Eles foram detidos. Dois, de 18 anos, foram autuados em flagrante por roubo. E os outros dois menores, conduzidos à delegacia, foram liberados aos pais. Já nas últimas horas deste domingo, um casal foi rendido na cidade de Matão, próximo ao ginásio de esportes. Eles estavam com um corsa. O veículo foi tomado por bandidos que fugiram através da rodovia. A polícia rodoviária encontrou o veículo e fez a abordagem dos dois indivíduos que acabaram atrás das grades. A polícia rodoviária encontrou o veículo.